Poderoso, Vós criastes todas as coisas que desde o princípio ordenais o universo, criando o ser humano a Vossa imagem, fizeste que a mulher trouxe para o homem uma companhia inseparável, de modo a não serem dois, mas uma só carne, ensinando-os assim a nunca separar e criaste na unidade. Voltei o Vosso olhar de bondade sobre esses Vossos filhos, que unidos pelo vinho do matrimônio esperam ser fortalecidos pela Vossa bênção, enviais sobre eles a graça do Espírito Santo para que, fortalecidos e impregnados da Vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugada. O amor e a paz permaneçam no coração da Vossa filha Viviane, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores das Sagradas Escrituras. nela, confie em seu marido no coração. Saiba honrar com a devida estima, reconhecendo a companheira que foi inteira na grande vida, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós nos pedimos ao Pai que esses Vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os Vossos mandamentos e se conservam fiéis um ao outro. Sejam para todos nós um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles testemunhas e filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convite dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-nos em Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos em um certo minuto, eles vão assinar agora a peste do Evangelho. Amém. 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 Amém.